Apertar e redesenhar minhas escolhas Logo eu que queria mudar tudo Me vejo cumprindo ciclos Gostar mais de hoje, gostar disso Me vejo com teus olhos, tempo Espero pelas novas folhas Imagino jeitos novos Para as mesmas cores Logo eu que queria ficar Pra ver em corparem os caules Lá vou eu, eu queria ficar Pra me ver mais tarde Sabendo o que sabem os velhos Pra ver o tempo e seu lento ácido Dissolvendo o que é concreto E vejo o tempo em seu claro escuro Vejo o tempo em seu movimento Me marcar a pele fundo Me pergunto, me fazendo Lá vou eu Que fazia girar o mundo Lá vou eu Quem diria esperar Pelos frutos Conheço o tempo em seus disfarces Em seus círculos de horas Em seus círculos de horas Se arrastando feito meses Se o meu amor demora E vejo o tempo em seus círculos E vejo o tempo em tudo recomeçar Todas as vezes E vejo o tempo apodrecer e voltar E seguir sendo sempre ele E vejo o tempo todo começar de novo E sempre ter tudo pela frente E vejo o tempo em toda casa Enquanto o tempo em suas círculos E sempre ter tudo pela frente E em seu lado Beisolinho E depois E aí E aí E aí E aí E aí